Nesse momento de pandemia, a gente se reinventou novamente. Todo mundo precisou se reinventar. Foi algo novo. Então, eu acredito que tudo também tem um lado bom e tem um lado ruim. E a gente se reinventou e a gente conseguiu captar melhor nas rotas. A gente faz uma rota, um roteiro, de segunda a sexta-feira. E a gente faz uma captação. E os técnicos de enfermagem vão até a casa dessa doadora orientar e buscar o leite. Então, acabou que levou uma certa flexibilidade para a doadora também, que não precisa vir mais ao banco, como a gente também que acaba ganhando esse leite. Então, ficou bom para todo mundo dentro desse contexto da pandemia também. Nossa demanda hoje está 100%. Na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a gente oferta nesse complexo neonatal 100% de aleitamento materno para os bebês, para os RNs. Então, a gente acaba atingindo toda uma meta dentro desse complexo, que é para melhora e ainda para ter uma celeridade na alta dessa criança. A gente trabalha com várias campanhas, né? Para que a gente possa realmente conseguir um número maior doador. Essa é a nossa meta. Então, essa mulher liga para a gente, a gente faz todo o cadastro por telefone, que a gente sabe que essa mulher está parida, ela não vai subir no ônibus, ela não vai entrar no carro para vir para cá. Ela precisa estar protegida. Até nesse momento de pandemia, covid, a gente tem que proteger essa mãe. Essa mãe fica no seu domicílio, ela liga para a gente, ela preenche uma ficha e passa os exames, a foto dos exames pelo WhatsApp. A gente imprime, nós temos três médicas aqui, elas avaliam esses exames e elas falam, ó, sabe, realmente tem perfil. Que exames são esses? É de suma importância esses exames. Então, ela tem que estar livre de HIV, de sífilis, hepatite e de qualquer outra doença. E nesse momento, covid, ela não pode estar doente de qualquer síndrome gripal. Quando uma família traz o aleitamento materno para dentro de casa, ela traz o alimento saudável. E o caminho dessa criança para a introdução dos novos alimentos vai ser de forma saudável também. É justamente a prevenção de doenças. Então, o aleitamento materno, ele previne as doenças da fase adulta, porque a família toma uma consciência alimentar de escolhas. Escolha o melhor alimento para o seu bebê. Nós investimos para isso, para o apoio, a promoção e o fortalecimento do aleitamento materno. E a gente, como a coordenadora Bárbara falou, a gente está conseguindo fornecer 100% da UTI com o alimento saudável, que é o leite humano. Graças aos doadores. É um trabalho de rede. Nós temos a rede estadual, ela é composta por outros bancos também. Nós temos o banco de leite de Itabaiana, o irmão Pebel. Temos o banco de leite de Lagarto, que é o Zóia de Bittencourt. Temos o posto de coleta de Santo Isabel. E o Marlui Sarney como referência estadual. O banco de leite de Zóia de Bittencourt, do município de Lagarto, Sergipe, aprendeu com a pandemia que podemos usar estratégias de acordo com a necessidade de cada serviço, como chamada de vídeo para a orientação das férperas, e até a doadora, com todos os cuidados de paramentação e distanciamento para a segurança, tanto do profissional como da paciente, e assim, dar continuidade ao processo de trabalho, não deixando as mães sem assistência e também captar as doadoras.